O Dr. José Luís Gaspar, o que é que se está a achar desta mostra da doçaria conventual e também dos vinhos aqui em Amarante? Eu estou a achar bem, estamos agora a dar o início desta 13ª edição dos doces conventuais em Amarante com uma mostra um bocado por todo o lado, enfim, todo o país está aqui ou acolá representado com a sua doçaria efetivamente é um património que o país tem, todas as cidades têm convento ou que tinham conventos e que têm, Rega Jal tem doçaria conventual e por isso é que há aqui uma grande expressão de expositores sendo que é registro com muito agrado o evoluído da apresentação da nossa doçaria de Amarante, que eu registro isso com muito agrado e algumas evoluções aqui ou acolá que é muito importante é sinal de que é um setor que está a ganhar expressão que está a ganhar mercado porque o está, efetivamente está e por isso é importante este evento, este certame no sentido de marcar presença e de, enfim, continuarmos a promover algo tão especial e eu até em jeito de brincadeira digo que uma doçaria que não engorda, portanto os doces não engordam e portanto que convidamos, obviamente, todos aqueles que nos estão a ouvir que queiram vir a Amarante este fim de semana e saem daqui, obviamente, satisfeitos primeiro o enquadramento, segundo a doçaria e em terceiro podem acompanhar isto com um néctar único a nível mundial que é o vinho verde Esta feira contribuiu para que o aumento da qualidade se fizesse em Amarante? Claramente, sabe que na altura que isto é o início foi, houve vontade de todas as casas começar a haver aqui uma convergência em termos de qualidade claro que, e aqui, todas as que estão aqui representadas apresentam, efetivamente, uma grande qualidade uma qualidade da excelência inclusive, houve um processo que deu início e ainda não acabou que foi a certificação do produto acho que é um caminho, ainda há pouco o Sr. Presidente da Associação Empresarial falava da necessidade, da continuidade a esse processo de fazer a certificação do produto porque isso também vem a testar mais vem balizar completamente a questão dos critérios de qualidade é importante há aqui outros produtos de outras regiões que fizeram esse percurso e agora nós já vemos o produto espalhado em vários sítios e acho que esse é o caminho que nós também iremos fazer porque eu não quero dizer, obviamente, que quem sou eu mas seguramente a nossa doceria conventual é claramente uma das melhores a nível nacional e por isso acho que merece, da nossa parte, de todos primeiro, continuar a privilegiar a qualidade e bem-hajam a todos aqueles que têm feito esse trabalho de excelência um caminho de excelência porque eu lembro-me, quando damos início a este processo há 13 anos atrás tinha caído um bocado aliás, tinha caído um bocado aliás, quem está atento a estas coisas percebe que de lá para cá, algumas vieram-se a firmar e hoje em dia estão equiparadas em termos de qualidade e os outros que não tinham, enfim, desapareceram então, enfim, não estão neste tipo de evento e por isso é que estamos muito satisfeitos com isso, obviamente O contributo da autarquia para esta mostra é fundamental? É sempre Oxalá que não fosse, era bom, era ótimo, era excelente que o município não estivesse estivesse aqui apenas como convidado mas eu lembro sempre que nós enfim, este tipo de atividades vamos pegar isto de outra maneira é assim o município tem também esta obrigação eu costumo dizer que o município serve para primeiro, obviamente, para fazer os trabalhos que tem que fazer e que é da sua competência que estão delegados na Câmara Municipal da Marante mas também depois em termos de atividade económica associativa, social de ser um parceiro da excelência e nós temos sido aliás, não só de agora, desde sempre o município da Marante em alguns eventos faz questão de estar na primeira fila como apoiante para ajudar que a qualidade nunca decresça muito pelo contrário, que aumente e portanto, este é um caso a par de muitos outros que nós fazemos questão de ajudar claro que o nosso objetivo é que de hoje à manhã não precisem da Câmara e isso seguramente virá a acontecer um dia mais tarde enquanto precisarem nós estamos ao seu lado ao lado de todos aqueles que ajudam a promover a excelência da Marante que é o caso presente João Pedro Pinheiro já começou esta décima terceira mostra da docearia conventual no seu ponto de vista arrancou da melhor forma? Eu julgo que sim arrancou da melhor forma com esta abertura do Centro Cultural de Amarante que cada vez é mais uma instituição que tem-se imposto em Amarante e portanto correu muito bem portanto, tivemos a presença aqui também da Reposição Sabes da Câmara e de várias entidades do Conselho e eu julgo que foi um início de feira importante para esta para esta feira dos doces que já muito tem a dizer Amarante Qual é a perspectiva para a edição deste ano? Eu julgo que cada vez cada vez e hoje vimos pela visita que nós fizemos aos expositores cada vez mais os expositores têm a preocupação da apresentação do produto da qualidade do produto e no fundo é isso que nos move também é que realmente o nosso produto o doce conventual seja um produto de marca de marca de Amarante é isso fundamentalmente é isso é importante também e nós criamos aqui a parte da certificação do doce conventual que eu julgo que já deveríamos ter começado isso mas portanto vamos tentar trabalhar a associação vai tentar trabalhar isto juntamente também com a Câmara Municipal de Amarante e dos empresários dos seiros para que conseguimos ter aqui o nosso certificado As melhores casas da docearia conventual estão aqui e de fora quem é que temos? De fora temos desde o norte do país desde Vila Real até Ébora temos de todas as regiões as regiões do país todas estão aqui representadas e eu julgo que isso é importante temos também de notar que é uma referência desde a primeira feira desde a primeira feira há 13 anos há expositores que continuam a vir e se continuam a vir a Amarante é porque realmente vale a pena vir a Amarante Hoje pode-se dizer que Amarante é a terra mais doce do país? É a terra mais doce é a terra mais doce e o convite e o convite aqui para todas as pessoas para todas as pessoas passarem por aqui e comprarem um docinho de Amarante e a terra mais doce de Amarante e a terra mais doce o ac również tem o senhor Música 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 Gostou a piscina? Obrigado por estar aqui.